Fala galera, viemos aqui no encontro de carro, rapaziada, aqui em Miami, na verdade que é em Hollywood, mano Passamos agora os Corvettes, Corvette é igual você chegar numa loja de carro, você vai ver igual, muda muito Os Cobra, mano, só pra vocês, hoje um videozão, fazer um vlogão pra vocês, rapidão tentar dar um take aqui por tudo Isso aqui, Cobra, ó, mano, os Cobras, os Cobras é, tem muitos desses carros aqui, mano Olha só, mano, eu até falei antes aqui, ó, os tapeceiros, cadê os tapeceiros, hein, vamos olhar O carro precisa de um ajuste, mano, esquece, não tem o que fazer, hein, não tem o que fazer Olha isso, olha isso, mano Uau, esse aqui tá muito lindo, hein, Su? Esse aqui tá muito lindo, hein Amarelo também Esse cara é só enjoado, mano E aí, Su? Esses carros rebaixados Agora eu vou mostrar aqui, hein, mano Olha o Tesla Olha o Tesla, mano Vamos olhar aí de verdade Ó Todo adesivado do Trump ainda, hein Todo adesivadão do Trump, mano Aí, ó É grande o bicho, mano É grande, hein É grande, mano Segura aqui pra mostrar o tamanho do carro aqui Segura aqui só pra mim do lado É grande o carro, hein Grandão Grandão mesmo, viu Vai lá, vai lá, vai lá Ó, o rosa tá bonito também Diferente Gente, é adesivado, né, mano É Muito bonito, mano Nem sei que carro que é esse aqui, não É um Honda, é um i30, Su? Essa é a cor da limusine dela Essa é a cor da limusine dela Corvette Mano, só me falta dinheiro, hein Que carro pra comprar tem demais Ó, bro Olha isso Ó, esse aqui Tá top demais, bro Vamos olhar Ó, eu fiz um painel desse aqui essa semana, mano Essa semana Fiz um painel desse O cara tá doidão lá, mano Esse ali tá doidão Ó, esse aí Essas rodonas tá da hora, bro Lambo Ferrar Tu vê que ninguém tá nem aí com a Ferrari, mano Galera, tá tudo ao redor Ei, você vê que não tem ninguém ao redor da Ferrari Ó, tem Ferrari, Lamborghini Ninguém tá nem aí A Zali, agora E esse carro Essa caminhonete Isso aqui é Eu digo, tinha que ter uma garagem Muita grana, mano Uma garagem gigante Muita grana Né Porque é muito linda Olha isso, mano Deixa eu ver interno E aí, mano Tá bem brabo demais, mano Eu tava vendo antes lá de cima Quando eu guardei meu carro lá em cima Nós olhamos aqui pra baixo Fizemos Tipo, esses detalhes Personalização Isso aqui é tudo feito, mano Uais, uais Com a interna laranja Isso aqui é pra você sair de líder, mano Chegar chegando, hein Chegar chegando E esse rosa aqui, Rebeca O que você achou? Braves Auto Groups O que que é aqui, cara? Será que eles fazem É Ah, PPF Full Ceramic Ah, eles tão mostrando O trabalho deles aqui, mano Custom for Story Wheels Ó Os trabalhos dos caras De tapeçaria Vai, it's good Good, bro Olha só Muito bom, mano Muito bom, hein Os caras tão aqui, ó Com Espaço Aqui é um negócio de vapor, né Mas esses caras aqui Isso Aqui eles tão mostrando Eles tão expondo O trabalho deles Entendeu? Que nem, ó Esse adesivado Aqui, ó A personalização dos bancos Viu, senhor? Aqui é que eles fazem A personalização dos bancos Eles tão mostrando O trabalho deles O painelzinho, mano Ô, o painel Igual que eu fiz Aquele dia, hein Mal huracã Uau So beautiful Ó, ó O painel igual Que eu fiz Aquele dia, hein Su Era o Mano Muito top, mano Muito top Era do mal huracã Só não montei no lugar Porque o cliente trouxe Só o painel fora Já desmontado Tava com o airbag Estourado Então deve Ter alguma batida, né Porque a batidinha A coisa já Já fica acionada Aí Esse carro, né, mano Esse carro Bora O cara Esse Revo Tem mais carro aí, hein Olha isso Revoz Aí deve tá top, hein Assim, ó O grupo deles, ó Do Revoz Tudo aqui, mano Tudo aqui, mano Andrew We need you to start this bad boy up This gentleman right here TR3 Did a lot of work on this car But it was a collaboration effort All right Let's get you guys to, like Stand back a little bit We're gonna have to move The car forward Tô fazendo um leilão É leilão, senhor Ô, senhor Tô fazendo um leilão aqui, rapaziada Chega perto Hey Ô, Rebeca Ô, Rebeca Vem comigo Uma, vem comigo Guys, just keep stepping back Keep stepping back You guys just filter out to the left and the right side Olha quanta gente, hein Olha, nem pra entender aqui Leilão Hum Hum I still can't even see Ya, come on Yeah, can you get there? It's like, what? It's like, what? You can't really see it I think it's really low, in fact We need to go home About two minutes for the same time To get warmed up So in the meantime So in the meantime What we're gonna do is If you guys scan The QR codes that are on the phone Scan the QR codes In the honor Of Supercar Society Eight years All the customers and friends That I'm seeing out here Rebus Auto Group Is gonna be giving away some Some good stuff Car washes Crump clip PPR Ceramic coating Vehicle storage Go ahead, Skanda The code Get your raffle tickets And we're giving this out For you guys today They're showing What was made on the car Entendu? They're saying What was made on the car Let's go Let's go Look at the Lamborghini Look at the Lamborghini Look at the Lamborghini Look at the Lamborghini Quanto cost a Lamborghini, man? Hey, how is this? Hey, Su? Quanto cost a Lamborghini? Lamborghini, how is this? Oh, same thing For a venda Oh, I'm going to work a lot Because the amount of things That I want to buy I have to work a lot I have to work a lot It's a Aston Martin A nave It's a big deal It's a big deal Rapaziada Slim Lamborghini Lamborghini Qual o painel Igual o da que eu fiz também Ali Maclaren, né, bro? Passar aqui Espera aí É, eu fiz só Essa é a parte da frente Que tava estourada, mano É igual essa aqui Com a costura vermelha também E tal Olha aí, ó Já é Bora, vou mandar? Olha que eu vou mandar Qual, filha? Qual? Uau, na McLaren Como que é? McLaren McLaren Uau É, isso aqui também tá bonito, hein, senhor Essa laranjona, hein Painel Full Country Full Country Ah, essas rodas tá muito lindas, mano Essas rodas tá muito lindas Muito lindas essas rodas, mano McLaren verde Uau, bro Uau Uau, bro As Ferraris, então Dá um, dá um take nas Ferraris Nossa, tem muito carro, mano Super carro é Ford Ford é esse, mano Ford GT Ford GT Ah, aquele que a porta abre Ah, aquele que a porta abre O contrário, eu acho, será, né Ford GT Ferrari Simples, né, mano? Você pegar um bancão desse aqui pra fazer É simples, mano Ah Né Dá pra deixar bem melhor do que tá, né É, é verdade E é uma Ferrari, né, mano Ferrari, Audi Slavo Olha isso, mano Olha isso Mais Ferrari Mais Ferrari Oh, não Su Eita Esse painel não tá muito bonito, gente Precisa de tapecer, né Precisa Deixar meu cartão aqui Pra arrumar isso Não Não Arrumar isso Não pode deixar assim É uma Ferrari, mano É feio, cara Eu acho que já foi feito, viu Pelo Parece que já foi feito Já foi feito Sim, já tá descolando ali, ó Tem que descolar tudo Tirar e fazer novo Outra Ferrari Essa aqui Os bancos tá bonito, mano Olha Só a dona, mano 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 Falta pila, hein, rapaziada Falta dinheiro, hein All right, all right Aqui Outra Ferrari Mano A galera nem dá muita pelota Pra Ferrari, não, mano Exóticos Tem uma Ferrari aqui Que tá chamando atenção Não sei porquê Acho que a galera Tá podendo entrar dentro Tirar uma foto dentro Olhar dentro Vou chegar ali, mano Vou chegar ali A galera tá Pilhadona ali Nessa ruta Ferrari Oh, crazy, hein Um lado muito top, mano Os cartãozinhos do cara Bota o serviço Bota o cartãozinho, mano Troca de cinto, ó Os painelzão aqui Deve ser pica Pra fazer, mano Olha Assim, hein Olha o dog Ei, vem cá Vem cá, Rebeca Agora a Rebeca vai ficar faceira Vocês querem ver? Vem cá, Rebeca Vem cá, Rebeca Olha o que tem ali, né Cuidado Não pode Ai, que bonitinho Olha que bonitinho Ai, eu tropecei ali Dior, mano É Dior? Dior car? Esse aqui foi feito um trabalho De personalização Porque com certeza Não vem o original assim A cor e a interna, né Rapaziada, eu vou ter que já parar Porque minha bateria aqui tá num mico, mano Tá num mico minha bateria, viu Eu quero ver o que tem especial nessa Ferrari, mano Vou ter que ir Ó Ainda não é qualquer uma, mano Cuidado aí, Rebeca Com capa nos bancos Não dá nem pra ver É de uma assinatura do Do cara ali, ó Não sei o que é Ferrari Não, deve ser muito nova Mas, mano Excepcional, hein Não encosta nos carros aí, tá Essa escuderia Bora É porque Pra andar pra frente e pra trás e tal Só que é um modelo bem diferente, né Deixa eu mostrar a frente isso Isabel Eu não sei que modelo que é ainda Lamborghini, Lamborghini I love you Lamborghini Supercar Sardis, Florida Isso aí, rapaziada Aqui que nós estamos, hein Olha Olha isso, Su As Lambo A Lambo Ah, sim, eu acho mais bonita, Su Do que a conversível com teto normal De capota, assim É muito mais lindo Eu acho Não sei Comente aí o que vocês acham também Espeço, meu irmão Um teto de capota, assim Eu acho muito mais lindo, mano Nossa, essa cor tá incrível Essa cor tá incrível, mano Oi Ah, não sei o que que é aí, não Ó, feito as fibras de carbono Volante também feito Essa Ferrari que linda, mano Hein, Su É muito carro, mano Olha Volta a Ferrari diferente É muito carro, mano Não tem como Você falar Sabe Roxo Algo Não, não tem como Oi Muito lindo Muito lindo, muito lindo E é isso aí, rapaziada Curtiu um videozão como esse aí Já deixa um like Se inscreve no canal Deixa um comentário pra nós Olha, mano Oh So beautiful Todo adesivado Nossa, que lindo, mano Que lindo, mano É diferente, né, Su É diferente, não tem? Ah, mas é muito top Comenta que vocês acham Olha Não tem, não tem É infinito Se tiver bastante like nesse vídeo Eu vou fazer a segunda edição Que é no próximo sábado do mês que vem O segundo sábado de maio Né, Su Se tiver bastante like Comentário nesse vídeo A gente faz o segundo pra vocês E daí a gente vai também Filmar os carros que vocês pedirem aqui Então comenta Olha Olha o painel Full Alcântara Na verdade Esse aqui tem uma versão Bastante Alcântara, mano Bastante Alcântara Tem que aprender a falar Alcantara Bastante Alcantara Porque os caras falam Alcantara Olha o painel Igual eu fiz, hein É Eu fico me gavando, né, mano Esse painel da Lambo, né Já fiz de Ferrari Olha o painel da Lambo